E aí, manos! Hoje eu tô aqui com um vídeo diferente, meio diferenciado, original, que ninguém nunca fez nesse YouTube, ó, e pra não fazer sozinho, cara, convidei um cara aí muito especial, tá ligado? Ó, um cara muito foda aí, mas vem pra cá, mas oi, Caio Oliveira! Fala pra galera em quinto. Hoje fala quem é, ô, tá? Tá no título aí, ó. Mano, hoje a gente vai fazer um Tente Não Rir, e quem for rir, mano, ó, vai tomar só um... Qualquer... Tatatatatata E que já Eu tô me destruindo Eu tô... Eu não sei Ela tá meio empurrando Aí, aí, aí Pera aí, pô, vai de boa, calma aí Vai de boa, pô, calma Vai dar tudo certo Vou dar uma estralata em tua coxa Vai ficar tudo certo Ah, mas que porra, véi E agora, e agora? Que intenso, mano Vai nessa desgrita Espera, deixa eu respirar um pouco Vai! Eu vou tentar, deixa o braço parar Pô, ah não, mas vamos pro desafio aí, véi Ai! Vai, vai, vai Agora foi, agora pegou Pegou não, véi, me tira Pegou, mano Se os planetas tivessem na mesma distância que a lua Cara, que gratuito, né, véi? Que gratuito A sua mãe aquela gorda A sua mãe passando aqui na lente, ó Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Me derrubaram aqui Eu vou cair Me derrubaram duas bolas Eu me imagino a galera que tava na praia Eu tava vindo de boinha assim Eu ia pular aqui um maluco dando dois dias Num alto, mano Ele vai cair de cara Deixa logo, vai, 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 vai Deixa, deixa, deixa logo Vai, pô, deixa, deixa Deixa, deixa Não faz Acabou de acontecer, véi Ai, foi, véi Foi não Ai, agora foi, véi Foi, Marcos Ai, agora foi, véi Dá um bilisquinho assim, véi Eis que seu grupo tá apresentando o trabalho Constituídos por partículas muito pequenas E essas minúsculas partículas A É uma negação Não Tomo Corte Ou divisão O estudo da matéria Parte do princípio que A menor porção da matéria, na verdade, não é o átomo E sim Deixa aqui sua vez Tô andando Agora tô dando Eu tô andando Agora eu Eu vim Agora eu Eu Que foda Vai ficar pra você ter um trabalho de jeito, né? Você que tá nervoso Amor, vem aqui em casa Porra, eu tô ocupado, Marisette Além disso, tá chovendo pra caralho Mas é que meus pais saíram Só volta amanhã E eu tô com medo de ficar sozinha A chuva começou ainda na noite de ontem Os ventos chegaram É muito ruim que é engraçado Que brisado, mano Vamos lá, hein Ó, só mais, ó Pegou, pegou, pegou Não pegou o que, velho? Pegou, pegou, pegou Pegou não, mano Porra, cara Vai, vai, vai Tá bom, Big Brother Vai me filmar mais da vida agora Beleza Ex-camorena pergunta o que tem de bom pra comer na sua c... Cara, em vista, velho Ah, não, velho Vem no piercing Tá doida, vai que... Que? Vai que o quê? Ai, tô porra Pegou não, pegou não Vai, vai Ai, mano Agora não foi, velho Foi não, dá à toa, velho Ai, meu, a cabeça eu achei que... Foi na cabeça ou foi ali? Aqui, mano Não, mentira É igual as formigas na cabeça, né? Eis que quatro jogadores de LOL decide se encontrar E aí, rapariga Tô sabendo que tá aqui, garida Que? Que? Que isso, cara? Vai, rapariga Porra, por que os caras zoam tanto LOL, velho? Porra, velho Tô, mamarai, velho A perna no braço A perna é na cabeça, hein? Nossa, eu errei tudo aqui, velho Ah! Pera aí, pô Caralho, filho Cê é louco? Ai, pegou, pegou sim Nossa, trauma Parece que meu osque estalou, mano TAC TAC Ai Foi não, foi não Da porra, achei que ia quebrar meu pescoço, velho Ai Ai, mano Caralho, velho Eu senti aqui, mano Ai Tava de chorar, mano Caralho, tipo, vou chorar Tava de chorar, velho Tava de chorar, velho Tava de chorar, velho Poxa, é a tua O osque vai pra você, velho Pera aí, cadê o osque? Obrigado, galera Cara, esse é o melhor atu, velho Obrigado Na moral Rapaziada Ó, esse foi mais um vídeo, mano Ó, e vamos deixar 200 mil likes Pra dar aquela fortalecida pra nós, tá ligado? E ó, e também vai lá no canal do Marco Que é o Raivoso Ele acabou de soltar vídeo lá, ó Vai tá no primeiro link da descrição Deixa o like Comenta Pode crer Espero que vocês tenham gostado do vídeo Segue nós nas redes sociais Pode crer? É nóis, família Falou Tchau Tchau